O nosso time oerente O nosso time tem história E com fé na vitória Vamos comemorar Cobertos com o nosso banto Todos de azul e branco Juntos a festejar Cobertos com o nosso banto Todos de azul e branco Juntos a festejar Cobertos com o nosso banto Vai lá e faz mais um gol Pra torcida gritar Cobertos com o nosso banto O nosso banto O nosso banto Agora é hora de vibrar Torcer e incentivar O nosso time oerente É a alegria do povão Que vai ser campeão O nosso time oerente O nosso time tem história E com fé na vitória Vamos comemorar Cobertos com o nosso banto Todos de azul e branco Juntos a festejar Cobertos com o nosso banto Todos de azul e branco Juntos a festejar Cobertos com o nosso banto Transcrição e Legendas Pedro Negri